Eu trabalho na coordenação da Unigran aqui de Londres. A Unigran é uma faculdade brasileira credenciada pelo Ministério da Educação e todos os cursos que nós oferecemos são autorizados pelo MEC. A ideia de trazer a Unigran para Londres foi de atender a comunidade brasileira, porque nós sabemos que muitos brasileiros moram aqui e muitos deles até deixaram de fazer uma graduação no Brasil ou pararam no meio do caminho, então aqui ele tem essa oportunidade de dar continuidade no estudo dele ou começar uma nova graduação. Nós oferecemos mais de 20 cursos de graduação, também cursos de pós-graduação. Dos cursos de graduação nós temos de administração, ciências contábeis, tem também marketing e vários outros. O vestibular o aluno tem que fazer a inscrição, que é no nosso site, unigraneuropa.com. Uma vez que ele fez a inscrição, ele vem até o Polo. Nós disponibilizamos no dia dois temas atuais e ele escolhe um dos temas para fazer uma redação de no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Essa redação é enviada para o Brasil e uma comissão da Unigran faz a correção e lança o resultado no website. No dia da matrícula o aluno recebe um login e uma senha, ele vai acessar uma plataforma virtual. Nessa plataforma ele tem acesso a todos os alunos, aos professores também, ele tem acesso às atividades que ele tem que fazer e no final do mês, porque abre uma disciplina por vez, no final de cada mês ele tem que vir no Polo para fazer a prova presencialmente. Porque o MEC não autoriza uma prova feita à distância, uma prova online. Então todas as provas são realizadas no Polo que o aluno é matriculado. Esses alunos que moram fora, em outras cidades, exemplo, em Manchester, nós temos alunos também de Bristol. Então esses alunos estudam em casa ou qualquer lugar que esteja e vêm no final do mês aqui para Londres para poder fazer as provas. E aí eles vêm em torno de uma vez por mês de acordo com o calendário de provas. Olá, meu nome é Tatiana, eu trabalho na Unigran, sou tutora. Eu mandei um currículo porque eu estava à procura de uma faculdade brasileira aqui em Londres e eu enviei um currículo, eu vi que eles estavam precisando de uma tutora e me candidatei à vaga. Depois de ter conseguido e ter sido aprovada para a vaga, eu comecei a ver o método e conhecer mais sobre o ensino EAD e resolvi voltar a fazer uma segunda graduação para mudar também um pouco de área, porque eu sou cursada em Relações Internacionais pela Faculdade de Lisboa, em Portugal, e quis mudar um pouco de área, indo agora para Relações e Recursos Humanos. O diploma é válido em todo o território nacional, no Brasil. Para o aluno validar aqui em UK, ele tem que entrar em contato com o NARIC, que é o órgão responsável, que então vai fazer a validação desse diploma aqui no Reino Unido. Já para o mercado de trabalho, às vezes, depende da empresa, o aluno nem precisa enviar e fazer todo o procedimento de reconhecimento com o NARIC, porque muitas empresas aqui, elas valorizam muito a graduação, mesmo que seja brasileira. Então, eu tenho casos aqui de alunos que terminaram a graduação e foram promovidos ou receberam um aumento de salário, mesmo sem validar esse curso. A Unigrã existe aqui em Londres desde 2007. No Brasil já existe há 41 anos, ela foi fundada no Mato Grosso do Sul, na Grande Dourados. Nós temos vários polos na Europa, né? Tem em Portugal, tem na Alemanha, na Espanha, tem na Suíça, tem na Irlanda, tem na Bélgica, agora tem um na Itália, vamos ter um também agora na Holanda. Então, a Unigrã está em todos os campos da Europa, não tem desculpa para não estudar. Sim, os cursos livres são online também, qualquer pessoa pode fazer. Não é igual ao curso de graduação que o aluno precisa ter uma formação do ensino médio. Então, quem quiser, qualquer nacionalidade também, não importa onde para os estudos, pode fazer esses cursos livres, que tem a duração normalmente de um mês somente, e no final ele tem que fazer uma provinha, né? E aí ele ganha um certificado também. Como eu tinha esse medo, tinha essa dúvida do ensino EAD, eu acho que vale a pena quebrar um pouco esse paradigma e conhecer, ler mais sobre isso, porque eu acredito que o futuro seja esse, porque cada dia mais, né? O nosso tempo é escasso. Então, eu acredito que o ensino EAD vai ser o futuro mesmo e cada vez mais vai ter mais cursos nesse método. Todos os nossos professores são brasileiros, né? A base nossa é lá no Mato Grosso do Sul. Essas aulas são gravadas, essas videoaulas são gravadas no estúdio lá de Mato Grosso do Sul. E todas as aulas são em português, o material também é em português. Então, não tem essa barreira da língua também. Mato Grosso do Sul.